Como que você pode, o que você pode fazer para poder resolver um problema, que é o problema do cansaço? Então você está lá no seu dia a dia, está lá trabalhando e aí você não pode nem deitar para poder dormir, você está completamente exausto, você tem que continuar realizando aquele trabalho, aquela tarefa e tendencialmente quando você está cansado, automaticamente a sua performance cai, a sua produtividade cai e como é que você resolve isso? Como é que você resolve essa questão do cansaço que vai desequilibrando os outros aspectos? Bom, existe um princípio chamado de princípio de gestão de energia. Princípio é fundamento, gestão de energia, no caso, é como é que você vai gerenciar, como é que você vai administrar, como é que você vai utilizar de formas e técnicas de processo para você poder estar, de certo modo, lidando com o cansaço. Lembrando que cansaço e energia, os dois são opostos, mas no caso, o cansaço é a baixa energia, quando a sua energia está alta, a energia é alta, mas quando a energia está baixa, isso tem o nome de cansaço. Você está cansado, mentalmente ou fisicamente, como é mostrado, existem dois tipos de cansaço, cansaço mental e cansaço físico. No caso, é uma fadiga realmente, né gente, onde a pessoa realmente o maior intuito dela é querer descansar, certo? Mas muitas vezes o intuito dela é querer descansar. Mas o primeiro passo, eu acho que a gente deveria dar um passo atrás, certo? Porque, às vezes, a base não está sendo realizada direito. Se uma pessoa está cansada ao longo do dia, ela está exausta ao longo do dia, isso deve ser analisado com cautela e observado de perto. Porque antes de a gente focar nesse princípio aqui, que é o princípio da gestão de energia, eu vou te apresentar algumas formas de você lidar com o cansaço. Existem um passo atrás que é recomendado que você dê, que no caso é o princípio da tríade de energia. Eu já mencionei esse princípio aqui e a prática dele, mas é importante reforçar ele, porque sem aplicação do princípio da tríade de energia, as chances são que você vai precisar muito do princípio da gestão de energia. Porque, às vezes, a energia não está sendo cuidada. Você está sem energia e isso não é à toa e não é em volta. Então, observar isso de perto é muito importante. Primeiro ponto a ser observado. No caso da tríade de energia, três pontos a ser observados. Primeiro ponto, atividade física. Você tem praticado atividade física? É importante você ter consciência disso. Se você não tem praticado, é recomendado você praticar a atividade física. Isso é algo aparentemente óbvio. Isso é algo que eu venho reforçando várias vezes. E não é só eu, né? Vários profissionais da área da saúde e vários outros indivíduos aí que estudam sobre esse assunto, que entendem que a ciência tem nos apresentado sobre o tema proposto, que no caso é atividade física, diversos benefícios. Físico, mental e no nosso caso, para o nosso interesse aqui, que no caso é energia, é de fundamental importância. Então, você vai chegar no seu trabalho mais bem disposto se você fizer atividade física. Se você fizer atividade física, você vai ter mais energia. Você vai ter aquela sensação de bem-estar que o próprio exercício físico te proporciona. Exercício físico te proporciona. Te proporciona. Se você fizer isso, você vai conseguir melhorar e muito a sua qualidade de vida. Segundo aspecto muito importante para você poder olhar é para a sua alimentação. A alimentação, gente, ela, no caso especificamente, eu chamo de nutrição, que é o ato de nutrir o nosso organismo. Quando a gente fala sobre alimentação, não pode ser qualquer alimentação. Agora, quando a gente fala sobre nutrição, o intuito é nutrir. E no caso, o alimento que você consome ou os alimentos que você consome tem que vir com o intuito de nutrir o seu corpo e o seu organismo. Então, eu pergunto para vocês que alimento vocês têm consumido? pessoal, se eu estou fixando os comentários aqui. aí eu pergunto para vocês que alimento vocês têm consumido todos os dias? Porque imagina, o pessoal não pratica atividade física e aí a alimentação dela também não é boa. Isso pode prejudicar a performance dela, gente. Então, no caso da nutrição, como você tem ali se alimentado? A consciência é o primeiro passo para todo o processo. Então, ter consciência se eu estou praticando atividade física, estou praticando atividade física três vezes na semana ou não estou praticando, já é o primeiro passo para a pessoa começar a praticar a mesma coisa com a nutrição. se você consome um café da manhã peraí pessoal, eu já vou voltar. Então, por exemplo, tem alguns alimentos que você consome que não dão ao seu corpo a energia que realmente é recomendado que ele tem. Então, por exemplo, carnes processadas. Carnes processadas são altamente prejudiciais para a saúde, além de não nutrir de fato o nosso organismo, além de prejudicar ele. Alguns exemplos de carnes processadas são salsicha, mortadela, presunto, linguiça, bacon e por aí vai. Açúcar. Açúcar também é muito prejudicial para a nossa energia. Mas, Vitor, açúcar é energia, mas não é energia boa, não é aquela energia que dá saúde de fato para o nosso organismo e nutrir. O açúcar, ele inflama. Ele inflama muito o nosso corpo, isso é muito prejudicial. e vários alimentos contém açúcar. Biscoito recheado, guloseimas e alguns pães com açúcar e por aí vai. isso sim na melhor na primeira hora do dia, né, a pessoa vai tomar o café da manhã dela. A melhor recomendação é proteína, tá, de café da manhã proteína. Por exemplo, ovo. Ovo é uma excelente proteína para ser consumida no café da manhã. depois se a pessoa quiser comer um pãozinho que ela gosta, o pão branco ou alguma outra coisa, pode ser recomendado, mas na primeira hora do dia, é, primeira hora do dia, pão, é, primeira hora do dia, né, primeiro, primeiro alimento de café da manhã, ovo, tem que ser uma ótima proteína. Então, proteína é muito importante, né, para o nosso corpo, para o nosso organismo. E você pode fazer uma pesquisa rápida também, né, para, né, para os alimentos que você gosta, porque às vezes tem alimentos que você não gosta, é, de estar consumindo, mas aí você pesquisa os alimentos, né, que contém proteína e que você, é, gosta de consumir. Porque tem também seu gosto da pessoa que está consumindo determinado alimento. bom, e aí talvez você queira, inclusive, ter uma dieta muito interessante chamada dieta paleo, ou dieta paleolítica, que é da época, né, que traz essa visão da época paleolítica. e é uma dieta que faz a pessoa ter mais energia. É, nessa dieta, é, normalmente é recomendado que a pessoa consuma os alimentos frescos, certo? Nessa dieta, é, a pessoa faz o seguinte, vai consumir muita gordura boa, média proteína e pouco carboidrato, né, aí a pessoa tem que analisar, né, se ela pode, se ela não pode e tal, mas é uma dieta considerada interessante. Muita gordura boa, né, a gordura boa, né, sem ser aquela gordura saturada, né, a gordura insaturada, ela tende a ser uma gordura que realmente dá mais energia, né, tem, tem alguns tipos de manteiga, como por exemplo, a manteiga aqui, é uma, um ótimo exemplo de gordura boa, alimentos como abacate, né, por exemplo, abacate contém gordura boa, é, peixes gordos, né, no caso, salmão e alguns outros, são alguns exemplos de gordura boa que você pode estar consumindo. No caso, média proteína, no caso, consumir uma quantidade mediana, né, de proteína, no caso, uma quantidade um pouco menor, que a gordura é boa, e depois, é, o carboidrato, né, pouco carboidrato. O curioso é que a gente está acostumado aqui, é, sempre consumir muito carboidrato, carboidrato, né, arroz, macarrão, farinha, sempre muito carboidrato. Então, talvez, se você fizer essa alteração, você vai conseguir perceber uma diferença, é, na sua, né, na sua alimentação, na sua energia, que, consequentemente, irá impactar na sua performance, e na sua produtividade. Bom, esses são alguns pontos que você pode estar trabalhando em relação à sua alimentação, considerando o fato de que a alimentação, ela é algo assim, constante, né, a gente vai estar se alimentando constantemente, existem muitas dietas por aí, existem muitas mitos sobre alimentação, sobre determinado alimento, sobre não, mas, gente, o que faz mal, né, a gente tem consciência que faz mal. Se a gente não tem consciência, a gente pesquisa sobre o alimento, a gente procura entender mais sobre o que é o alimento, às vezes até como preparar ele, né, de forma nutritiva, e, porque aí, dessa forma, a gente consegue ter mais, é, energia, né, então, o consumo de muitas frutas também podem ser bom, muito bom para a saúde, tá, frutas, legumes, vegetais, isso, acredito eu que também não é novidade, né, que isso faz muito bem para a saúde. E agora, por último, para a gente encerrar a trilha de energia, para a gente poder ir para a gestão de energia, é importante falar sobre o sono, o sono, ele fecha a trilha de energia, é, porque esse sono é o que é básico, né, se você observar bem, é o que é básico, atividade física, é, nutrição, e, e sono, sono de qualidade, é, aí eu pergunto para você, como é que você tem dormido, né, você tem dormido quanto tempo, e você tem dormido com qualidade, aí tem como a gente observar isso, se a pessoa tem dormido com qualidade, é, então significa que ela não costuma levantar várias vezes durante a noite, ela não costuma acordar no meio da madrugada, é, e depois não conseguir dormir, então, esses são alguns aspectos para a gente poder observar, se a pessoa tem, realmente tem tido um sono de qualidade, se isso não está acontecendo, é bem provável que você tenha um sono de qualidade, agora, e a quantidade do seu sono, você também tem observado, porque, segundo, é, a ciência é recomendada dormir entre 7 a 9 horas por noite, tá, menos que 7 horas, não é recomendado, serão diversos problemas, para quem, é, não dorme com qualidade, nem com quantidade, né, a quantidade também, é importante, e, e é interessante nessa questão de duração de sono, né, quanto tempo dormir, é, que é algo individual, tá, tem pessoas que dormem 7, tem pessoas que dormem 8, tem pessoas que vão, é, optar por 9, é claro que isso, a gente está falando, de pessoas adultas, né, pessoas adultas, é, mulheres grávidas, por exemplo, é, bebês, precisa de um tempo um pouco maior, é, de sono, né, pode ser aí, entre 10 a 12 horas, até com o endereço, então, assim, adultos, dormir entre 7 a 9 horas por noite, para realmente ter energia, e claro, buscando ter um sono de qualidade. para poder ter um sono de qualidade, desistir de toda uma preparação, né, evitar o consumo de cafeína, é, 6 horas antes de dormir, evitar o consumo de álcool também, cerca de 3 a 4 horas antes de dormir, evitar o consumo de muita comida, né, é, cerca de 2 horas antes de dormir, é, é, essas são algumas práticas, para a pessoa poder ter, é, antes de dormir, para, né, manter o ambiente escuro, manter uma, uma rotina, é, noturna, né, criar uma rotina noturna, para conseguir ter uma boa noite de sono, são algumas formas eficientes, para você ter mais energia, você ter mais energia, e claro, conseguir ter mais produtividade no seu dia a dia, são alguns cuidados simples, gente, tá, e se você cuidar dessa base, as chances são, de que, se você cuidar dessa base, as chances são, de que você, é, terá, mais energia, e aí você, a sua chance de ter esse cansaço, ao longo do dia, vai tender a ser menor, é claro que isso também depende do esforço, né, do trabalho que você realiza, da, da tarefa que você está realizando, isso também tem que ser levado em consideração, mas cuidando dessa base, você estará muito mais forte, para a situação, certo, do dia a dia, então agora a gente vai para o princípio da gestão de energia, é, eu poderia ter ido direto para ele, gente, eu poderia, mas, é, para poder ir direto para ele, seria importante que essa base, né, estivesse construída, atividade física, nutrição e, sono, ANS. Bom, no caso da gestão de energia, é, o que é apresentado, é um, é um conjunto de formas, né, um conjunto de estratégias, para que você possa conduzir o seu cansaço, para que você possa gerenciar o seu cansaço, quando você, é, está cansado, né, quando você está exausto, e, como é que a gente vai lidar com essa situação, certo, primeiro de tudo, primeiro de tudo, o que você vai fazer, é, é uma palavra, muito importante, sem isso, as outras estratégias, elas ficam, sem sentido, né, elas não tem uma direção, então, tudo começa com, consciência, a consciência, no caso, é a consciência, consciência, é, você, ter a percepção, né, consciência, é você perceber, que você está cansado, que você está, exausto, né, no caso, a gente vê a consciência, dentro do aspecto emocional, quando a gente for falar, sobre resiliência, a consciência, entrará, mas, no caso, a consciência, ela, ela, é a consciência, a consciência física, é a consciência, do seu corpo, se o seu corpo, está com energia, ou se você está, se sentindo cansado, para te ajudar, a ter consciência, existem, algumas formas, de você fazer isso, no caso, né, as duas formas, que eu vou te recomendar, é você adicionar, um lembrete, ou, alarme, no seu celular, no caso, seria um lembrete, aí, você baixa um aplicativo, chamado, Google Keep, né, tem, tem outros, mas, eu recomendo ele, né, ele tem notas, e, é um bloco, obviamente, se ele é um bloco de notas, ele tem notas, mas, no caso, ele tem lembrete, é isso que eu quero dizer, ele tem um lembrete, que é o mais importante aqui, e esse lembrete, vai te notificar, né, para isso, você precisa deixar as notificações ligadas, para que esse lembrete, te notifique, se você, está cansado ou não, o mesmo acontece, com, o alarme, né, e, você, vai escrever, ou no seu alarme, ou no seu lembrete, você escolhe um dos dois, o alarme, gente, tende a ser mais eficiente, porque, né, você coloca uma música, e aí, a chance de você, perceber, é muito maior, tá, mas, aí, você escolhe um dos dois, ou você pode mesclar, entre um dos dois, mas, aí, você coloca, um no período da manhã, no meio da manhã, por exemplo, nove horas da manhã, outro, no início da tarde, duas horas, e outro, mais no final da tarde, cinco horas, e aí, você vai, se fazer uma pergunta, como está a minha energia, agora? E você vai, escrever isso, no seu lembrete, né, na sua nota, ou, no seu alarme, que você preferir, dessa forma, você terá consciência, de como é que você está se sentindo, se você está cansado, ou se você está com, energia, a partir disso, você vai ter, consciência, de como é que você está se sentindo, se você está cansado, se você está com energia, e aí, a partir disso, a gente vai, eu vou te apresentar agora, as estratégias, que você pode utilizar, para gerenciar, esse cansaço, que você está sentindo. bom, a primeira estratégia, para você gerenciar o cansaço, a primeira estratégia, para você gerenciar o cansaço, a primeira estratégia, para você gerenciar o cansaço, é, você, é alimentação, uma das formas aí, bom, quando você está cansado, se você fizer uma pausa, por exemplo, né, comer alguma fruta, isso pode te dar um pouco mais de energia, então, por exemplo, às vezes, uma fruta mais azedinha, né, ou uma fruta mais docinha, é, por exemplo, manga, por exemplo, maçã, por exemplo, pera, ou alguma fruta mais azeda, por exemplo, laranja, né, um pouco mais azedinho, ou laranja lima, então, são alguns exemplos aí, de frutas, mas podem ser outras, que você gosta de consumir, né, tem esse pré-requisito também, você tem que gostar, de consumir, essa fruta, porque isso vai te dar um pouco mais de energia, outro aspecto que pode te dar um pouco mais de energia, é beber água, às vezes, a pessoa fica horas e horas, do dia dela, sem beber água, o corpo completamente desidratado, começou a ter dores de cabeça, às vezes, exatamente pela ausência, pela falta de água, e, hidratando, simplesmente bebendo água, já vai ajudar a pessoa, para que ela tenha, mais energia, né, e mais disposição, realmente, para conseguir, continuar realizando a tarefa, é importante não ignorar, e não negligenciar, o princípio de Pomodoro, né, o princípio de Pomodoro, 25 minutos de foco, na tarefa, e 5 minutos de intervalo, e fazendo isso, aí, durante 4 ciclos, e depois repetir novamente, é, né, desse princípio de Pomodoro, você terá momentos de intervalo, e muitas vezes, o que acontece, é que a pessoa está cansada, por justamente, não fazer esses intervalos, que podem ser, revigorantes, para que a pessoa, consiga o que? Gerenciar esse cansaço, então, esse momento de intervalo, você pode aproveitar, para justamente, implementar, essas estratégias, então, comer uma fruta, né, ou algumas frutas, é, beber água, outra recomendação, e, alongamento, né, você esticar o seu corpo, assim, às vezes, ficou sentado, numa posição, durante, horas ali, então, alongar o seu corpo, usar alguma técnica, de respiração, né, puxar o ar, bem profundamente, pelo nariz, soltar pelo nariz, né, bem profundamente, também, e, dessa forma, também, uma forma, de você ter mais energia, mais exposição, conversar com as pessoas, né, conversar com uma pessoa, com um amigo, com um colega, com a pessoa que está do seu lado, isso pode ser revigorante, né, pode te dar uma sensação de bem-estar, é, fazer uma pequena caminhada, uma leve caminhada, é, né, se no ambiente for possível, você fazer uma leve caminhada, então, essas, pessoal, são formas, de você estar gerenciando, de você estar conduzindo, a sua energia, para que você possa ter, é, mais produtividade, e, claro, gerenciando a sua energia, em momentos, e situações, de, cansaço, né, onde o cansaço, ele, sim, tende a ser poderoso, tende a ser, tende a estar presente, às vezes, mas, com a atriz de energia, e você, sabendo como lidar isso, você, terá muito mais capacidade, para resolver essa questão, e, terá mais produtividade, gente, essa foi a nossa aula de hoje, desejo que vocês tenham gostado, e a gente se encontra na próxima aula, um grande abraço. Tchau.